Música Fala família vascaína, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta direto do Nordeste para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama e antes da gente falar dos três assuntos que você viu na abertura do vídeo vamos agradecer aqui ao Flávio do canal Portuga Vascaíno que nos mandou essa bela camisa da capa que é oficial eu fui sorteado numa live do Portuga, ó Portuga, obrigado pela bela camisa, valeu? Você que está chegando aí agora no canal Sociedade Malta e não nos conhecia pode se inscrever aqui se gostar do nosso conteúdo aqui nesse botão inscreva-se, ativa aí também o sininho de notificações para sempre ser notificado pelo YouTube assim que a gente subir um vídeo novo se gostar do vídeo, clica aqui no joinha, deixa o seu like, tá? Isso ajuda o YouTube a levar esse vídeo também a promover esse vídeo para mais amigos vascaínos e você pode nos ajudar nesse compartilhamento leve esse vídeo aí, compartilha nos seus grupos de WhatsApp para que mais vascaínos possam conhecer aqui o canal Sociedade Malta quer ajudar de uma outra forma? quer contribuir nos projetos do canal? clica aqui no Seja Membro vem participar da Família Membro Sócio Malta ou se não conseguir, né, de alguma forma participar do plano de membros você pode ajudar aqui com o Pix e você pode contribuir da forma que bem entender aqui com o canal, beleza? então vamos para os assuntos de hoje, né, roda a vinheta ontem foi dada uma informação através do portal esmeraldinos.com que deixou a torcida do Vasco aí, né, bem ansiosa para que isso se concretizasse foi noticiado pelo portal que cinco jogadores que não fazem parte dos planos da comissão técnica e da diretoria estariam sendo sondados aí e aprovados pelo técnico pintado para fazer parte do time do Goiás nessa temporada 2021 os atletas são Neto Borges, Henrique, Werley, Marco Júnior e Lucas Santos esses atletas não fazem parte dos planos da comissão técnica e também, né, estão aí já há muito tempo sendo alvo de críticas da torcida vascaína, né então, essa sondagem surgiu como informação ontem de que o Goiás estaria interessado e que o técnico pintado já teria dado o aval para a contratação desses atletas mas o canal Atenção Vascaínos, através do jornalista Flávio Dias procurou o diretor de futebol Alexandre Pássaro para saber se essa informação procedia, né, se teria chegado alguma coisa do Goiás em relação a esses atletas. O Alexandre Pássaro falou que não recebeu nenhuma sondagem nada em relação a esses atletas e esses atletas continuam aí treinando de forma afastada no elenco principal do Vasco e estão liberados para procurar outros clubes, né, para a temporada 2021 então, esclarecendo aí e olha, estou colocando os prints aí na tela para que a galera não venha com a situação de que a gente está colocando aqui fake news tá aí, esses são os prints das notícias então, é, atentem para os prints e para o que a gente está falando para depois não acusarem aqui o canal de estar, é, é, colocando fake news aí no YouTube, tá bom? Ainda sobre o elenco do Vasco, vamos falar agora de um atleta que faz parte dos planos da comissão técnica e chegou como reforço em 2021 lateral esquerdo o Zeca, que estava em baixa no mercado brasileiro não fazia parte dos planos do Internacional estava emprestado ao elenco do Bahia, né e acabou abrindo mão de grande parte de situações financeiras no Internacional para acertar com o Vasco da Gama a verdade é que o Vasco precisava de um lateral esquerdo e o Zeca precisava do Vasco, né o jogador está usando a temporada no Vasco para superar problemas, né e a baixa da carreira do ano passado o jogador chegou a perder sua mãe no final do ano passado, né por uma questão aí de problemas de saúde e aí realmente foi um ano difícil para o Zeca esse ano de 2021 o atleta é titular absoluto da lateral esquerda nós temos ali como reserva o Riquelme que é uma promessa da base do Vasco e realmente a torcida tem muita curiosidade de ver o Riquelme atuando dentro de campo mas o Zeca é hoje o jogador que tem jogado praticamente todos os jogos do Vasco na temporada são 10 jogos até agora um gol marcado, aquele chutaço de fora da área e sem dúvidas, hoje o Zeca dos reforços que chegaram é justamente o que está dando mais retorno dentro de campo o jogador se diz feliz chega a comparar esse momento atual em que foi abraçado pelo clube e se sente muito à vontade tem confiança aí no diretor de futebol que segundo ele foi um dos principais fatores ele ter vindo para o Vasco, né o Alexandre Pássaro está cumprindo com tudo o que prometeu em relação à torcida o Zeca chegou a afirmar que o momento é muito semelhante ao que ele passou lá no Santos onde viveu o seu auge o jogador foi abraçado pela torcida Santista naquela ocasião e agora se sente muito acolhido com a torcida vascaína a torcida vascaína tem dado realmente aí todo o carinho e apoio para que o Zeca possa fazer essa temporada de 2021 uma temporada de superação e a gente torce muito por isso o Zeca é um atleta jovem um atleta de 26 anos viveu algumas questões extracampo aí que realmente preocupavam antes dele chegar no Vasco Rio de Janeiro, né então realmente se o jogador estiver focado dentro de campo a gente chegou a falar isso aqui em vídeos passados vídeos anteriores é um atleta que tem potencial mas que precisa estar com a cabeça voltada realmente concentrada aí para o exercício do futebol, né para as questões de dentro de campo então dentro de campo tem potencial e tem mostrado isso e a gente espera que o Zeca possa fazer realmente uma temporada de recuperação para fechar o vídeo de hoje vamos falar sobre essa situação que envolve o ex-atleta do Vasco Felipe Coutinho o atleta pertence ao Barcelona e estaria aí como alvo de reforço do Everton da Inglaterra que estaria disposto a pagar 40 milhões de euros transformando isso em real daria aí 263 milhões de reais nessa negociação e o Vasco por ser um clube formador teria direito a participar ali com 2,5% dessa transação o que daria ali para o Vasco da Gama 6,5 milhões lembrando que para o Vasco ter direito a esse mecanismo de solidariedade da FIFA a esse percentual aí por ser clube formador o Felipe Coutinho teria que se transferir de um país para o outro ou seja está acontecendo aí se essa situação se concretizar sai do Barcelona da Espanha e ele vai para o Everton da Inglaterra o jogador está se recuperando de uma lesão no joelho era para ter começado a jogar novamente agora no mês de abril ele que fez uma cirurgia em janeiro desse ano mas ainda não voltou aos gramados a gente torce para que o Felipe Coutinho realmente dê a volta por cima que realmente o Felipe Coutinho volte a jogar em alto nível como por exemplo jogou na época em que também jogou no futebol inglês pelo Liverpool o Felipe Coutinho jogou ali de 2013 a 2018 e realmente teve seu auge na Europa vestindo a camisa do Liverpool e agora pode trocar o Liverpool com outro clube inglês que é o rival do Liverpool o Everton na Inglaterra a gente torce para que o Felipe Coutinho volte a jogar um bom futebol vista novamente a camisa da seleção brasileira e claro se o Vasco como clube formador tiver condições de participar de mais transações envolvendo o Felipe Coutinho melhor então pode estar pintando 6 milhões e meio nos cofres do Vasco da Gama então esse foi o vídeo de hoje se você gostou deixa aí o seu like se inscreve no canal ativa o sininho de notificações se quiser ajudar pode se tornar membro clicando aqui no botãozinho seja membro ou de repente contribuindo da forma que bem entender através do Pix que a gente está colocando aí beleza? fica na paz fica com Deus e até mais no atletismo mais um braço no remédio